Oi pessoal, aqui é Elis Bugés, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como encontrar o novo efeito de sombras do Canva, que é um efeito disponível no Canva Grátis, e que eu já mostro como utilizar em algum dos meus vídeos aqui no canal. Porém, o Canva recentemente fez algumas atualizações em seus efeitos, mas apesar da diferença não ser grande, eu recebi esta semana algumas perguntas a respeito. Assim, eu vou revisar rapidamente como você pode encontrar o novo efeito de sombras, e como você pode usar as principais ferramentas em suas imagens, podendo aplicar em suas fotos, ou até em alguns elementos gráficos do Canva. E então, para começar, eu já estou aqui na página inicial do Canva, mas agora eu vou clicar aqui em criar um novo design, e como exemplo, eu vou escolher o modelo de apresentação. E como exemplo, eu vou vir aqui em elementos, eu vou procurar pela palavra-chave Pets PNG, e vou dar um Enter. Agora eu vou escolher a opção de fotos, e vou escolher aqui uma das imagens em PNG, ou seja, essas imagens que já são sem o fundo, para poder usar como exemplo. E agora com a minha imagem selecionada, se eu quiser adicionar uma sombra, é como antes. Eu venho aqui para editar a imagem, eu navego até encontrar a opção de efeitos, e o primeiro efeito que eu encontro aqui já são as sombras. E aqui nós já vemos a primeira diferença, que é no ícone da apresentação deste efeito, que agora é representado por essa bola, mas antes era somente como se fosse uma pasta. E ao clicar aqui neste ícone de sombras, eu vou ter todos os efeitos de sombras hoje disponíveis. Mas agora aqui utilizando um print screen das opções de sombras antigas, nós podemos comparar algumas mudanças. E a primeira diferença que eu vejo é que aqui em nenhum, eu não tenho a imagem que eu selecionei, e antes eu tinha a imagem selecionada. Pode ser que o Canva venha fazer alguma alteração para adicionar a imagem aqui, mas por enquanto é do jeito que é. Mas aqui não faz muita diferença, eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco o que essa opção faz. E agora entre as opções de sombra, eu vou ter todas as seis opções que eu tinha antes, mais a nova opção de contorno, a qual já já eu mostro um exemplo de como funciona. Então aqui só uma rápida demonstração para adicionar uma sombra, eu só preciso vir aqui e escolher uma das opções que o Canva me oferece. Por exemplo, a opção de brilhante, vai adicionar um contorno em toda a minha imagem, também tem a projetada, e vai projetar a sombra em um dos lados da minha imagem. Agora eu vou ter também a nova opção de contorno, que contorna todo o meu desenho com uma linha sólida. Também tem a opção de curva, página levantada, angular e o plano de fundo. E como antes, assim que eu escolho uma das opções, eu posso navegar aqui para baixo. E aqui eu vou ter algumas ferramentas para alterar a sombra. Por exemplo, aqui eu tenho o desfoque, também tenho o ângulo, eu tenho a distância da sombra, também posso alterar a cor, a intensidade. E vamos supor que eu não gostei da sombra que eu apliquei, eu posso vir aqui e escolher o novo estilo de sombra. Também posso escolher o contorno. E depois é só aplicar as alterações que eu quero. E se eu quiser voltar a minha imagem original, ou seja, sem sombra nenhuma, eu posso clicar aqui para retirar a sombra. E só lembrando que você pode adicionar sombras e imagens em geral, podendo, por exemplo, criar os famosos contornos para as miniaturas, ou seja, para as thumbnails do YouTube. Também podendo adicionar sombras aos seus produtos em anúncios promocionais. E você pode adicionar sombra em imagens de fotos. E também imagens que você encontra em elementos gráficos. Porém, eu só quero lembrar que alguns elementos gráficos que dão a opção de alterar as cores, assim que você vai em editar imagem, e escolhe por editar adicionando uma sombra, esse elemento, ele se torna uma imagem. E se eu clicar aqui para fora, e clicar novamente aqui no meu elemento, ele não me dá mais a opção de alterar as cores. Bom, então por hoje é isso. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado a trabalhar com o novo efeito de sombra do Canva, e que você possa criar lindos desenhos com visual bem mais profissional. Gratidão imensa por assistir este vídeo até o final. Encontrei na descrição do vídeo várias dicas, incluindo os meus links para baixar os meus ebooks gratuitos também. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.